Hoje, com uma pauta importantíssima, que é o Dia Mundial da Água, né? João Vicente, e aí, o brasileiro, o ser humano, cuida bem do precioso líquido ou não nesse Dia Mundial da Água? O que é que o senhor acha, na sua opinião? Olha, eu acho que todo dia é dia de educar. A gente que é pai, você que é petos, que sabe que a educação é um processo permanente, né? A gente sempre tá... Evidentemente que a premência da água, a carência da água, a necessidade da água, ela torna-se mais fácil educar as pessoas com relação ao seu uso adequado do que não. Mas ainda há muito a desejar com relação ao trato que as pessoas dão a esse recurso único e insubstituível. nada substitui a água na função que ela faz. Por exemplo, se eu tiver energia... Eu tô aqui agora com a energia elétrica, com a lâmpada ligada. Se me faltar essa lâmpada, eu posso acender uma vela. A água não tem essa alternativa, né? Então, eu acho que é muito importante esse debate que vocês trazem hoje. João Vicente, o que os municípios, o Estado, o Brasil deve fazer para que o precioso líquido, ele seja, de fato, protegido? Porque, como o senhor já mesmo disse, na sua fala foi, inclusive, perfeita, na minha opinião, é um precioso líquido, mas que, se não houver o cuidado necessário, ele é esgotável. Ele não é infinito. Ele é finito. O que é que os poderes públicos devem fazer para que tenhamos, realmente, essa segurança hídrica, principalmente no semiárido brasileiro, que é essa região que sofre com a seca? Diz, eu diria que o Nordeste, pelo fato de lutar contra a seca, na convivência, tem aqui esse processo de convivência com a seca, centenário, um processo centenário, o nordestino é mais cuidadoso. Você observe, lá na zona rural que você conhece, quando eles furavam a cacimba, a primeira coisa que fazia era secar, para evitar que houvesse acesso, para evitar que os animais pisoteassem, ou que deixassem de ejetos perto da cacimba, quer dizer, para preservar a saúde. A abundância sempre é má concedida. Quando você tem muita coisa, quando você tem muito dinheiro, você começa a gastar muito, quando você tem muita força, você começa a usá-la em abundância, e a água é uma coisa parecida, né? Quer dizer, quando você tem abundância, é danado para desperdiçar. Veja o exemplo de São Paulo, há dois ou três anos passados, que passou por uma crise impensável. Ninguém nunca imaginou que a cidade de São Paulo, a maior capital da América Latina, fosse passar por um processo daquele. E passou e quase que não sai. Foi salva pelo gombo, né? Então, todo o cuidado com a água é pouco. Eu digo aí, não sei de cajazeira, que eu sou testemunha, inclusive, dos cuidados que as pessoas têm, o cajazeirense tem para com o açude grano. Eu digo sempre, às vezes, em torno de brincadeira, que o cajazeirense gosta de duas coisas, do paliúlin e do açude grano. Então, eu acho que o nordestino tem feito isso. Mas é preciso que a gente insista mais, que a gente reitere mais, que a gente vai à infância. Se a gente começar pela infância, a infância pode chegar aos pais e facilitar a comunicação e a gente ter resultados melhores. João Vicente, nós temos, por exemplo, no interior da Paraíba, uma realidade e no interior de muitos estados do Nordeste brasileiro, a transposição do Rio São Francisco. Uma obra idealizada lá na época do Brasil Império, por Dom Pedro, que saiu, de fato, do papel. Outros eixos estão ainda nesse processo, alguns em processo de luta histórica, para que haja esse benefício para outras regiões. Mas, por exemplo, o Alto Sertão Paraibano, Cajazeira, Souza, já recebe água da transposição do Rio São Francisco. O senhor dizia agora há pouco que tudo aquilo que temos, demais ou em excesso, corre o risco de que haja realmente o desperdício. A transposição do Rio São Francisco, na medida em que ela garante a água para o abastecimento humano, animal e também para as lavouras, ela precisa ter esse olhar também de atenção dos poderes públicos e da população, da sociedade, porque com a água da transposição do Rio São Francisco, nós temos a segurança hídrica, mas nós vemos também alguns excessos e alguns desrespeitos também às normas. Bom, Dias, eu acho que em tempos passados, e eu alcancei esse tempo, eu sou daí de perto, né? Nessa época, São José estava sendo reverenciado com muito mais fervor do que foi dessa vez. Ou ele estaria sendo reverenciado através do clamor da população pedindo para que chovesse, ou ele estaria sendo homenageado por haver atendido a população e haver chovido. Muito bem, então eu acho que São José agora nesse período ele teve uma trégua muito grande, ele viu com alegria o nordestino celebrando a chegada da Ixu, mesmo antes do tempo, né? Agora, nós temos uma garantia, o que a água do São Francisco fez, e só uma correção, foi idealizado por Dom Pedro, foi idealizado por Dom Pedro há dois séculos passados, mas só teve início no governo Lula, no primeiro governo Lula, e no segundo, que já deixou, deixaram ele, com 84% concluído, que agora já foi feito mais de seis, está em torno de 90% nessa área do eixo norte, que é aí de Cajazeiro. A outra área, que é o eixo leste, ela tem a água chegando, agora é preciso distribuir. Nós temos a garantia que a água chegou, agora nós vamos fazer o que com ela? Precisamos fazer e fazer bem, e fazer bem feito. Fazer sem maltratá-la, recebê-la de tapete vermelho, para que a água chegue como uma dádiva da natureza, e que está sendo bem recebida na nossa casa. Eu acho que esse ano foi um ano diferenciado. Aliás, Cajazeiro passou por dois períodos diferenciados. O ano passado, pelos dados que me chegaram, teve a chuva acumulada de mais de 1.200 milímetros. Isso não é normal na região de Cajazeiro. A média aí é 700, 800, 600 a 800 milímetros por ano. Agora já ultrapassou. Chegou o dia de São José, já tinha ultrapassado os 600 milímetros necessários. Muito bem, nós não vamos precisar da água do São Francisco agora. Mas é como eu tenho um reservatório na minha casa, e está sendo abaixado pela rede. de distribuição. Quer dizer, na hora que a rede de distribuição faltar, e você abriu a torneia, não tem, desabra a caixa d'água que tem. Quer dizer, você tem a garantia de ter água. Hoje, nós não temos mais seca no Nordeste. Nós temos água. Agora, o que nós precisamos fazer é distribuir a água que nós temos, e completar, no caso da Paraíba, que já é muito bem agraciada com água, completar com o terceiro eixo, que é o eixo que vai entrar pelo Vale do Piancó e ir até o reservatório de Curema, que é o maior reservatório que nós temos no Estado. No programa Olho Vivo da TV e Rede Diário do Sertão, a gente conversa com o engenheiro João Vicente Machado. Ele é, inclusive, ex-presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas, a ESA, na Paraíba. João Vicente, eu gostaria que o senhor pudesse explicar pra gente um tema que, de certa forma, é polêmico, para muitos, é uma novidade, mas que, de fato, tem gerado uma grande preocupação. E aí, eu vou explicar. esta semana, a Agência Nacional das Águas, a ANA, definiu as tarifas para a adução da água bruta do projeto de integração do Rio São Francisco para 2023. Essa resolução foi, inclusive, já publicada no Diário Oficial da União. Segundo essa resolução, a Paraíba deverá pagar, neste ano de 2023, R$ 77,6 milhões pela adução da água bruta do projeto de integração do Rio São Francisco. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar pra gente essa conta, quem vai pagar realmente essa conta e por que esse valor ele é cobrado do projeto da transposição. Ô, Dias, eu acho que, em sã consciência, ninguém nunca imaginou, ninguém nunca imaginou que essa água estava sendo trazida do São Francisco para ser distribuída gratuitamente. Eu acho que ninguém imaginou nunca isso. Até porque, por exemplo, no caso daí do Eixo Norte, existem seis bombeamentos no Eixo Leste existem doze bombeamentos consecutivos, com consumo de energia, com mão de obra, e etc, e etc. O que é preciso definir, que até agora não foi, é a forma de pagamento dessa água. Quer dizer, o que é Estado, o Estado vai fazer uso dessa água ou não? Isso aí é um planejamento que só pode ser feito mediante um prognóstico de clima muito bem feito. Olha, nós estamos no meio de outubro e pelos prognósticos desse ano nós vamos precisar de tantos metros cúbicos, o segundo, para distribuir com os quatro Estados. Você gestou, seja ele, qualquer ele que o governo nomeou, você vai me entregar esta água a que custa. Então eu vou lhe entregar a tanto. Então essa água vai ter que destinação. a primeira coisa, por exemplo, é a questão da dessedentação, é matar a sede. A água de bebê não pode ser cobrada da mesma forma que se cobra a água que é utilizada para fins produtivos e para geração de riqueza. É preciso que isso fique bem claro. Por exemplo, se eu tenho água para irrigar, irrigação de grande proporção, eu preciso pagar por ela e eu tenho que pagar um preço diferenciado dessa água, é cara. É tanto que agora nós estamos todos satisfeitos que nós não vamos precisar usar a água do seu plantio. Isso precisa ficar definido. Quando eu usar, eu vou pagar a água de demanda como eu pago a energia? É preciso que seja acertado. Ainda não foi. Infelizmente, ainda não foi. Mas nós acreditamos que a coisa se resolva logo porque o tempo está passando, não é? Quer dizer, agora, é preciso ter presente uma coisa. Você, para custear, ou tem tarifa, tem imposto. Se não tiver tarifa, vai ter imposto. E imposto quem vai pagar é a população toda. Então, é preciso que pague quem consome. Eu não sei se eu me fiz entender. Agora, o que fica muito claro, João Vicente, eu acho que essa definição é muito importante nesse momento, é que, de fato, a gente vai ter que pagar por esse precioso líquido que é a segurança hídrica pela transposição. Mas, ao mesmo tempo, como o senhor bem explicou, é uma previsão do que deverá ser utilizado e não uma conta já fechada que será colocada ou empurrada com ela abaixo. Não, eu acho que pacote ninguém deve aceitar. Pacote. Você não aceita pacote. Olha, nós vamos fazer um planejamento que são quatro estados que estão utilizando. Vamos imaginar que por algum motivo o Pernambuco, olha, olha, paraíba, esse ano eu não vou utilizar a água do São Francisco. Aí, depois eu estou precisando mais, você vai me passar tanto. Isso aí é uma negociação que é feita entre os estados. É um acordo que os estados podem celebrar. Agora, o poder público vai ter que entrar com a fatia dele de pagamento do poder para o país e depois integralizar o restante com tarifa. a Cajepa faz isso hoje com a tarifa social. A tarifa social que é franqueada, são 10 mil litros de água que é franqueada por 11, 12, 15 reais para a família e o custo disso, aquela água só custa isso? Não. O subsídio cruzado integraliza e quando não tem isso o poder público integraliza através da via orçamentária. eu acho que é o mais difícil o mais difícil você convir comigo era trazer água. Nós estamos com a água na porta. Agora, a forma como dividir, sejamos civilizados e vamos dividir da forma mais solidária e mais equânico possível. Verdade. João Vicente, eu quero agradecer muito, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa, ora pessoalmente, presencialmente, ora virtualmente, como o senhor está agora ao vivo com a gente, é uma alegria assim enorme, é sempre um prazer conversar com o senhor, acho que sempre que eu tenho a oportunidade de entrevistá-lo ou conversar com o senhor, é sempre um momento assim de muito aprendizado pra mim, e olha que não é míssil de corpo presente, eu não precisaria dizer isso aqui publicamente, mas sempre aprendo muito com as suas colocações, ser um homem assim de uma inteligência muito peculiar e eu agradeço por ter essa possibilidade de dividir um pouco dessa nossa vivência, dessa nossa fraternidade, né meu irmão, de sertanejo que sou, o senhor também que é sertanejo aqui das bandas do Ceará, com muito orgulho, mas que foi na Paraíba, né, que o senhor encontrou aí realmente esse coração aberto, essa terra fértil pra sua família, um abraço pra Chagas Machado também que está agora na capital nos acompanhando. Olha, Dias, eu quero agradecer e peço que você transmita a seu pai o meu abraço, eu tenho por você uma admiração, eu vi você crescer jornalisticamente, eu vi esse veículo de comunicação crescer e eu me sinto muito vaidoso e orgulhoso de estar aqui hoje presente com você, dividindo a bancada, discutindo um assunto de tanto interesse da população da Paraíba e do Brasil. Muito obrigado e obrigado pelos votos. No finalzinho. Tá indo bem, tá cuidando do tratamento dele, tá indo bem.